Eu quero que você que está aqui no palco, ou você que está nas primeiras fileiras aí, eu quero que você imagine agora, que ao invés de assistir ao show, você veio fazer o show, na verdade você faz parte de uma banda, é, você faz parte de uma banda, e você veio tocar o seu instrumento, para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho, talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso não importa, porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, daqui a pouco eu vou contar até três, e quando chegar no número três, você vai simplesmente, de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta, porque você vai tocar esse instrumento para esse público maravilhoso. Um, dois, três, de olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, a gente vai saber, só segura, só segura, de olhos fechados, só segura, segura, isso, perfeito. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora. Agora, isso, vai afinando, isso, vai, afina, 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 isso. Não, afina, 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 isso, perfeito. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz, e começa a tocar, vai, toca, vai, vai, banda, vai, vai, batera, vai, 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 tocando, vai, teclado, nossa líder, vai, toca, toca, vai, 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 violão, violão, toca, isso, vai, 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 toca, batera, vai, 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 tocando, 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 isso, vai. Eu não sei, deve ser bateria, vai, tocando, tocando, vai, isso, toca, 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 isso, tocando, vai, tá lindo, vai, violão, 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 guitarra deve ser, é isso, vai, tocando, perfeito. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora pro rock Agora é o rock, vai Agora é o rock, vai Vai rock, 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 vai Isso, vai banda, vai Isso, vai tocando Toca, 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 toca Isso, vai, vai teclado Sempre firme na cadeira Vai tocando, sempre firme na cadeira Isso, sempre firme Vai, toca, 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 toca Vai banda, isso, vai Presta atenção banda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que agora você inverte a mão Inverte a mão, inverte, inverte a mão Inverte, inverte a mão, inverte Inverte a mão, isso, vai Inverte a mão, isso Não sei aqui, vai tocando, vai Inverte a mão, isso, vai É vocal, acho Toca, toca, vai Inverte, 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 inverte Inverte, inverte Inverte, 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 vai Isso, vai banda Presta atenção banda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com os pés Com o pé, com o pé Toca com o pé, isso, vai É com o pé É o mesmo instrumento, tocando com o pé Isso, vai, isso É com o pé, só com o pé Só com o pé nesse instrumento, vai Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Vamos mudar pro sertanejo É o sertanejo, tocando com o pé É com o pé É só com o pé Toca com o pé, vai banda Isso, vai Tocando com o pé Presta atenção, vai A gente vai tocar de uma forma diferente agora Diferente Deixa eu me preparar aqui É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda É com a bunda Faz cada dindinho É com a bunda, vai Toca com a bunda Isso, é o mesmo instrumento com a bunda Faz cada dindinho Vai Toca É com a bunda, vai Faz cada dindinho Faz cada dindinho Faz cada dindinho Toca com a bunda, vai Faz cada dindinho Faz cada dindinho Três, dois, um Olhos abertos Que isso? Tudo bem? Tudo Que instrumento que era o seu? Instrumento? É É